Bem, vamos aqui tentar resolver um probleminha, um bugzinho, um problema de projeto aí do Tanque G que tem a ver com o fato dos FUTS machucarem a bateria interna dele. Eu descobri isso com o Nego Guita, ele comentando, um vídeo, e fui tentar abrir aqui com a chavinha que eu tinha do Knob da minha Heavstar, mas não deu. Aí eu levei na loja, o cara medir, e comprei uma chavinha, essa chavinha, se eu não me engano, acho que é de 1,5 de hexágono, né? E mesmo assim, na loja, eu fui tentar girar, tinham dois frafuzinhos que não queriam sair de jeito nenhum. Como eu já estava numa loja específica de equipamentos, eu falei, ah, você não tem um alicate aí não? Dica que eu peguei com o David, lá do Guitarra Pro Altar, tá? Inclusive, um é desses aqui, ó, olha como é que ele ficou, tá vendo aqui, arranhadinho, ó. Porque eu peguei um alicate lá e fui forçando, e aí eu vi que não é que ele tinha roçado, é que ele estava apertado demais. Então, uma vez que a gente derruba a garrafa de água, molho em chão, bem, enfim, uma vez que eu conseguia soltar ali um pouquinho, aí ele ficava pronto para poder sair. O meu plano aqui é usar, a dica do Nero Gita, que é usar um cortador de unha, tá? Vamos ver se vai ser suficiente para tirar os excessos, as rebarbas ali. É uma bola fora tremenda, né? Lógico. Ninguém vai passar pano aqui, não. Acho que eu tenho que tirar esse lateral também. Ainda bem que ele está girando, viu? Senão eu ia ter problemas. Mas como eu dizia, é um erro de projeto, uma coisa feia, né? E que é uma emergência, que eu vou fazer porque eu gosto pra caramba do produto. E é uma pena que... Agora sim. Vamos ver, vou colocar aqui no áudio para você ver. Ok, estou conseguindo puxar. Vamos ver aqui. Cabo flat. Encaixado. E, rapaz, a minha bateria, inclusive, já foi furada. Olha só. Tem tipo uma aguinha aqui, ó. Está vendo? Ó. Rapaz. Pô, tristeza aí, hein? Tristeza. Eu vou tirar uma foto dessa bateria. Não sei se eu vou ter que comprar uma nova. Enfim. Parece que foi pouquinho, mas... Poxa vida. Triste, hein? E eu fiz dois shows com ele, né? O acústico e o último show. E aqui... E aqui... A questão... A dica lá que ele deu é a gente cortar esses excessos desses cabelinhos aqui. Eu estou sentindo com meus dedos, inclusive, com um cortador de unha. Então, vamos fazer isso. Vou inclinar aqui. Vamos ver se eu puder acompanhar melhor. Poxa, cara. Não imaginei que fosse... Já está. Inclusive, o negocinho aqui, ó. Que furou. Ele está meio... Um negocinho branco, cara. Tipo... Como se fosse a aguinha mesmo da bateria. Caraca, decepção, hein? Bem, eu até peguei aqui uma... Uma fita isolante. Para tentar colocar. Eu já fiz os cortes aqui. Eu acho que... Talvez tenha sido suficiente. Até aproveitar e usar a própria lixa da unha. Já que está aqui mesmo, né? É... Sei lá. A bateria, como eu disse aqui, está com uma marquinha de água já. De água não, de líquido, né? Então, sim, ela foi furada. Ó. É... Eu nem sei como seria substituir isso aqui, viu? Ela vem com um negocinho aqui para encaixar. Sei lá, viu? Sei... Assim, uma coisa que está nítida é que ela, de fato, foi aqui perfurada. Então, aqui a mancha, ó. Esse aqui é o líquido que escorreu. Não sei se a fita isolante, de alguma forma, vai ajudar, mas... Vou colocar, né? Já estou com... Com a faca e o queijo aqui na mão. O bichinho já está aberto. Fechar, torcer para não sair mais. E, assim, cara, se você tem um tanque G, urgentemente abra, tá? Urgentemente abra, porque... É... Pô, é muito chato um negócio desse. Muito chato. O Davi, do Guitarra para o Altar, comentou de pessoas que usaram um cartão de crédito antigo, alguma coisa para dar um... Uma coisa aqui, né? Um... Um volumezinho, né? A ideia é usar a própria fita isolante. Enrolada, assim. Mas, de qualquer forma, não vou me desesperar, deixo o pó quebrar. Vamos torcer, ó. Fiz aqui mais um... Como se fosse um dobradinho aqui em cima, né? E vou colar mais um por cima. E vamos ver por quanto tempo isso aí vai funcionar. Assim, barato é. Legal pra caramba também é, em termos de timbre. Com captura, então, caraca. Mas esse é um erro realmente complicado. Então, ficou assim, ó. Tá vendo? Fiz uma bolinha... Gambiarra, que chama, né? Gambiarra. Vamos agora fechar. Gramento. Sugiro que se você... Ai, abrir. Ó, esse parafuso maiorzão aqui. Ele, certamente, ele é da lateral aqui, que é o único diferente. Botei ele aqui. E agora vamos colocar os demais. Sugiro que, ao fechar, você não deixe ele muito, muito apertado não, senão, caso precise de abrir novamente, pode ser complicado, como foi para abrir a primeira vez. Ok, fechado está. Agora eu vou só dar uma apertadinha no parafuso aqui perto do XLR. Inclusive, não pegou rosca mais, não sei porquê. Ah, mas... Deixa eu ver se ele está caindo. Ele está quase caindo. Tem alguma coisa que ele estava segurando, que eu deixei para trás aí. Ah, vou deixar sem ele, por enquanto. Posso fechar também aqui com a gloriosa fita isolante. Bem, vamos ver se liga. Ó, ligando está. Afastar aqui, para a gente poder conversar de novo. Ó, ligando está. Passando os pets aqui também. Então, beleza. Ó, aqui que é o pet mais perigoso, né? Que é o que estava fazendo lá o... É, isso. Vamos torcer para não dar mais dano. Ó, abriu o olho, hein, Mivar? Caraca, que bola fora aí. Mas vamos ver aí nos próximos capítulos o que vai rolar, se eu vou ver alguma dificuldade. Como eu disse, na sexta-feira, última sexta-feira desse mês, a gente tem um casamento para tocar. Pretendo utilizá-lo lá. E aí vai ser três horas de show. Vamos ver se ele vai aguentar. Ou se eu vou ter que recorrer à velha e boa GX100 de guerra. Grande abraço para você e até o próximo vídeo.